Neste vídeo, eu vou te ensinar como migrar páginas de um site para outro, usando apenas Wordpress. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela, do Descomplicando Sites. E antes de partir para o tutorial, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo e para você se inscrever no canal. Bom, pessoal, às vezes a gente cria uma página, como uma página de vendas, por exemplo, e a gente quer migrar ela para outro site, né? E a gente quer migrar só o modelo da página, por exemplo. Ou então só um modelo de menu, enfim, só um modelo é feito aqui com o Elementor. E o próprio Elementor nos permite fazer isso usando o JSON, né? Você pode baixar um arquivo do Elementor. Quando o arquivo é baixado com os dados do Elementor, é um arquivo chamado JSON. Só que do tempo para cá, esses arquivos do Elementor estão dando muito problema. Quando você migra para outro site, ele vai sem as imagens, ele vai todo quebrado, desconfigurado. E aí eu não estou mais usando ele, eu estou usando o próprio migrador do Wordpress. E vou mostrar para você como fazer isso. Inclusive aqui na minha loja de templates, que agora a gente tem uma loja de templates no canal, e a gente está vendendo todos os projetos que a gente tem aqui. E os projetos de land page, né? De página de vendas, página de captura, a gente está deixando o arquivo via exportador, né? Importador do Wordpress. Justamente porque com esse importador não está dando esses problemas de vir com a estrutura quebrada, como no Elementor, né? Então a gente deixa o backup do site completo para ele ir com tudo, se você quiser subscrever totalmente, ou também só o arquivo do Wordpress se você quiser subir só a página. É bem tranquilo. Eu vou migrar essa página aqui para este site aqui, onde eu criei essa página de tráfego, né? Lembrando que todos esses projetos que eu mostro, eu já ensinei a criar aqui no canal. E tem vídeo ensinando também. Então vamos migrar essa página para lá. E você vai vir no site onde você quer pegar a página e você vai instalar esse plugin aqui, ó. Você vai vir em plugins, adicionar novo, vai pesquisar aqui por export media. Esse aqui é o export media with it select. Só para ele exportar as imagens também. Tudo certinho, que às vezes só o rodador do Wordpress, ele não exporta as imagens. E aí você vai vir aqui em ferramentas, exportar. Aí você vai escolher, né? Qual página que você vai querer exportar. Aqui vai ter páginas. Você vai selecionar quais que você vai querer, né? De quais autores. Eu só tenho eu aqui, né? Como autor, então eu vou deixar todos mesmo. E aqui a data, né? Aqui não tem como você escolher especificamente qual página você quer, né? Então você tem que selecionar uma data que a página esteja. Ou então você pode fazer assim, ó. Por exemplo, eu aqui nesse site eu tenho duas páginas, né? Essa daqui eu vou clicar em edição rápida. E aqui em status eu vou deixar em rascunho. Tá vendo? E clicar em atualizar. Que aí vai ficar assim, ó. Só essa página aqui que vai ficar publicada. Tá vendo? Essa daqui está em rascunho. E aí aqui eu vou selecionar, por exemplo, somente as páginas publicadas. Ou você pode fazer o contrário. Se você tiver um monte de páginas aqui, você pode deixar todas publicadas. E só a página que você quer, você deixa em rascunho. E aí aqui você vem e seleciona só páginas que estão em rascunho. Por exemplo, sabe? Só pra você poder especificar aqui uma página só. Pra você poder enviar pra lá. Então aqui eu vou vir, né? Vou deixar aqui só páginas publicadas. Tá vendo que aqui tem modelos também, ó. Meus modelos. Então se você tiver feito aqui em modelos do Elementor, ele também vai levar os modelos. Mas aí vem todos os modelos. Eu acho mais legal a gente fazer esse esquema de página que a gente consegue exportar apenas uma coisa, né? Uma página só. Então beleza. Aí eu vou marcar aqui o export media pra ele poder ir com as imagens. Vou clicar em fazer o download. Pronto. Aí eu vou entrar lá no site onde eu quero instalar. Vou vir aqui em ferramentas. Importar. Aí aqui eu vou clicar em WordPress. Tá vendo, ó. Aí aqui. Importar posts, páginas, comentários, blá blá blá. Aqui você vai clicar em instalar agora. Que é pra você rodar o instalador do WordPress. Clica em rodar importador. Instalador não, né? Importador. Pronto. Aí aqui você vai arrastar aquele arquivo que a gente baixou. No meu navegador fica com a setinha aqui em cima, tá vendo? Nos downloads. No seu, se não tiver, você pode ir lá em downloads no seu computador e arrastar o arquivo pra cá, tá? Vou arrastar bem aqui pra cima. E vou clicar em enviar, arquivo e importar. Aí aqui tá pedindo pra você atribuir os dados pra outro autor. Você vai selecionar o autor que você tem aqui, né? E vai clicar aqui em baixar e importar arquivos anexos, ou seja, as imagens, né? E vamos clicar em enviar. A depender do tamanho da página, da quantidade de imagens e tudo, às vezes demora um pouquinho. Olha, às vezes acontece isso. Tá vendo que continuou carregando? Já faz um tempo que tá carregando. Você pode acessar aqui em... Não fecha essa página, tá? Passa o mouse aqui. Clica com o botão direito em todas as páginas. E aí abre uma outra guia. Que aí você já consegue ver. Olha só. A página já veio pra cá. E aí você já até consegue clicar aqui em ver. Tá vendo? Que às vezes ele carrega até dar um eu, mas ele trouxe a página. Tá? Então, ó. A página está aqui. Então, às vezes, pode acontecer de vir algumas imagens erradas. E isso por culpa nossa mesmo. Por exemplo, aqui tá vendo que tem um carrossel? E tá pegando as imagens que já estavam no site. Isso acontece quando a gente não nomeia as imagens de forma correta. Por exemplo, de forma individual, por exemplo. Eu tenho o costume de colocar as minhas imagens escritas assim. 1, 2, 3, 4, 5. Banner 1, banner 2. E aí, como eu faço isso em praticamente todos os sites que eu ensino aqui pra vocês, né? As imagens, quando elas vêm pra cá, elas buscam a imagem com o mesmo nome. E às vezes, se o nome estiver igualzinho, aí ela puxa uma outra imagem. Tá vendo? Que nem essa daqui provavelmente está com o mesmo nome da imagem que estava aqui. Tá? Então, isso é bem simples de resolver. É só você ir nessas imagens aqui, por exemplo, e ir mudando o nome delas. Então, você pode vir aqui em mídia, biblioteca. Essas imagens que estão sendo puxadas lá. Ou então, você pode simplesmente abrir o elemento e ir corrigindo as imagens. Mas você percebe que a estrutura veio certinho, né? A imagem de fundo que estava lá no outro é essa aqui, em sobreposição de fundo. Que é essa daqui. Tá vendo? O nome dela está design sem nome. Então, provavelmente tem uma outra imagem aqui, também chamada design sem nome. E aí, por isso que está dando esse conflito. Aí, você vem e seleciona, né? A imagem. Ela vai ser aplicada novamente aqui. Aí, tem essa daqui também. Vamos ver. A imagem dela é essa daqui. Está escrito camada 4, né? Então, você vem, seleciona para mudar a imagem. E aí, você vai olhando. Todas as imagens que aconteceram isso, olha, nesse aqui também. Provavelmente, as imagens estão com o nome 1, 2, 3, 4. Que nem esse aqui, ó. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, foi isso que aconteceu. Quando você salva, você tem no mesmo site imagens com o nome igualzinho. Aí, elas vêm e mudam. Mas aí, é só você vir e selecionar aqui novamente as imagens corretas, né? Que nem aqui, é somente as imagens dos depoimentos. Aí, pronto. Selecionei. Voltou. Aí, em alguns lugares, por exemplo, está vendo que aqui ela está configurada para pegar as cores padrões do tema? Então, aqui, estilo, borda. Tá vendo? Estava configurada para pegar a cor padrão do tema. E aí, a cor padrão do tema nesse site aqui é outra. Então, ela mudou. Então, você tem que observar isso também. Quando você for mudar, né? Quando você for alterar para outro site, coisas que estão configuradas para puxar a cor padrão do tema ou a fonte padrão do tema, como vai alterar para as cores do outro site, aí vai mudar também, tá? Então, se você for fazer isso para um site de um cliente, por exemplo, e lá no site dele tem outras cores padrões configuradas, você não pode fazer isso por aqui, tá vendo? Você não pode, por exemplo, deixar isso aqui para puxar a cor primária. Senão, ele vai puxar uma cor diferente lá. Você tem que fazer igual eu estava aqui antes. Já deixar a cor que tem C, tá? Mas aí, é isso. As únicas coisas que vêm meio diferentes aqui é só por erro nosso mesmo, né? Falta de configuração certa aqui dos nomes. Mas a estrutura e tudo e as imagens vêm tudo certinho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe um like no vídeo. Se inscreve no canal. Me segue nas redes. Um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!